O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Enquanto comiam, declarou, Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe, Serei eu, Senhor? Jesus respondeu, Aquele que meteu comigo a mão no prato é que vai entregar-me O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue Melhor seria para esse homem não ter nascido Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou Serei eu, Mestre? Respondeu Jesus Tu disseste Palavra da Salvação Estamos na Capela da Imaculada, no Seminário Menor da nossa Arquidiocese O lugar onde habitualmente fazemos as gravações para o Laboratório da Fé É daqui que vos dirijo esta palavra Nos últimos dias da Quaresma Nós somos convidados a acompanhar os momentos da Paixão E os Evangelhos falam com insistência do papel de Judas No Laboratório da Fé, esta semana, nós lançamos a pergunta Como é que eu me posiciono perante o relato da Paixão? Como espectador ou como ator? É uma tentação ficarmos de fora A olharmos, a ver o que se passa E porventura até ficarmos furiosos com a atitude de Judas que traiu o seu amigo Porque se trata de facto de um amigo Judas era um discípulo Não era um discípulo a fingir Foi chamado por Jesus Conviveu com ele Estabeleceu uma relação de amizade Mas nós não podemos ficar de facto como espectadores Somos convidados a olhar o relato da Paixão E também o Evangelho desta quarta-feira Como atores E coloquemos-nos no lugar de Judas Quantas vezes não somos nós os traidores Pelas nossas infidelidades Pelas nossas faltas de palavra Pelas nossas atitudes de cada dia Faz-nos bem Neste que é o último dia do tempo da quaresma Repensarmos a nossa maneira de viver E colocarmos-nos neste lugar No nosso próprio lugar Pelas vezes em que nós falhamos Pelas vezes em que nós traímos Jesus Cristo Ao trairmos os nossos irmãos Aqueles com quem estamos Neste tempo que vivemos Confinados ao espaço das nossas casas Pode agravar-se também esta relação Uns com os outros Somos amigos Somos pais, mãe, filhos Somos irmãos Habitamos o mesmo espaço Mas pode haver pequeninas traições Que vão configurando os nossos relacionamentos Vencemos 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 Nesses momentos Vencemos na oportunidade que temos De renovar a nossa vida O grande desafio desta quaresma É de conversão Que hoje possamos todos Converter-nos a Jesus Cristo Dir-lhe perdão Dizendo obrigado Senhor Jesus Pela tua amizade Perdoa-me Perdoa-me As vezes em que eu te traí Seja a todos Um bom trido pascal E a alegria do ressuscitado Também transfigure os vossos corações Perdoa-me